Você já conversou com o seu filho sobre a qualidade da merenda escolar? Se ele tem tempo de se alimentar no intervalo? Essas e outras questões estão sendo fiscalizadas pelos representantes do Sinti e do CAI. Acompanhe a reportagem. Dentro das políticas públicas do Brasil, nós temos o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que visa o fornecimento de uma alimentação adequada, saudável, de acordo com o princípio constitucional, onde se determina o direito humano à alimentação adequada e saudável. E quem fiscaliza essa execução são os Conselhos de Controle Social, que são os CAIs, os Conselhos Estaduais de Alimentação Escolar, e também os Conselhos Municipais de Alimentação Escolar. Então, nós teríamos, dentro da execução do PNAE em Santa Catarina, inúmeras irregularidades acontecendo já desde quando começou a terceirização aqui no Estado. A qualidade da alimentação escolar, que não está atendendo aos princípios fundamentais de segurança alimentar. A quantidade dos alimentos, que não segue o que é preconizado pela Lei nº 11.947. A área física das cozinhas, também completamente inadequadas, e trazendo um grande prejuízo e risco para a segurança alimentar. Um contingente de trabalhadores também não sendo atendidos em questões trabalhistas fundamentais. Nós temos a questão da agricultura familiar, onde está determinado pelo programa o cumprimento de minimamente aquisição de 30% de alimentos para serem fornecidos na alimentação escolar, que não são. Atingiu aí 10% nesse último ano. Aí eu já ia falar de recuar da Cê, agora, na sua vida do colégio. Foi encontrado o bichinho na salada de frutas e no iogurte aqui do colégio. O bolo queimado, sempre os bolos são queimados. Além de tudo, quando não está queimado, a massa está abastumada, né? Tipo, não é uma massa de bolo normal, é tipo uma crosta, assim. Queria relatar também sobre a carteirinha, porque eu acho injusto ter que ter a carteirinha para comer, porque se todos nós estamos aqui dentro do colégio, significa que todos nós somos daqui da escola. E não é fornecido alimento, por exemplo, para quem é da tarde, está aqui da manhã fazendo algum trabalho, na hora do recreio, se quiser comer, não é fornecido alimento, é só para o pessoal da manhã. E eu acho isso injusto, eu acho que se todos nós estamos aqui, todos nós temos o direito de comer, no mesmo alimento que tem aqui. A fila também é muito grande. É, a fila é muito grande e o tempo do recreio não dá tempo da gente. O fato de ter que pegar a carteirinha demora mais ainda, porque aí a gente não fica no início da fila, a gente acaba indo para o final, e isso acaba demorando, tipo, muito para comer. Se tu está muito no final da fila, bate o sinal e tu não consegue comer, os coordenadores já vão mandando todo mundo para a sala e não dá tempo. 15 minutos é muito pouco para o tamanho de alunos que tem nessa escola. Uma dificuldade que nós temos bastante é, inclusive, ir nas fiscalizações. Nós temos mais de mil escolas. Mais de mil escolas. Como fiscalizar? Com oito, dez, no máximo, conselheiros que nós temos hoje. No PNAE, garante lá, está claro, que toda a estrutura tem que vir do governo. O governo não está garantindo isso. Inclusive, este ano nós tivemos muita dificuldade, apesar dos pedidos, e deixamos claro lá, nós queremos fazer fiscalização tudo certinho. O que acontece? Eles boicotam. Por quê? Porque não existe o interesse do governo do Estado que aconteça as fiscalizações. porque existem muitas irregularidades. Quando nós vamos fiscalizar, além de quando não acontece o boicote, ele garante, por exemplo, um carro para ir e um motorista. O governo do Estado mesmo, sabendo para onde a gente vai, para onde vai a fiscalização, para onde o CAE vai fiscalizar, ele vai lá e comunica. Isso é nítido. Por quê? Porque a gente sabe, na hora da fiscalização, que aquilo lá já virou praticamente um teatro. Que as pessoas já sabem, a empresa já sabe, os trabalhadores já sabem, a escola já sabem, que a fiscalização vai lá, que o CAE vai lá. Nós queremos saber o que acontece no dia a dia. E quando nós vamos lá fiscalizar, não é aquilo que acontece no dia a dia. Essa problemática atinge diretamente no qual a função do CAE, que é fiscalizar. Nós não conseguimos fazer a fiscalização. Pelo boicote do governo do Estado, e quando garante, a empresa que vai ser fiscalizada, sabe que a fiscalização vai lá.